Estima-se que em todo o planeta existem um bilhão de almas com diabetes. Em Goiás, 700 mil pessoas. Em Goiânia, 10% também. Por isso que médicos muito conscientes, uma médica muito qualificada, que nem precisa dizer o nome, ela não gosta disso, decidiu há décadas fazer em Goiânia o mutirão do diabetes. Ele vai acontecer no próximo sábado, dia 21, das 8 da manhã até o meio-dia, e poderá atender até 3 mil pessoas. Mil pessoas poderão ser atendidas com todo o protocolo. Você vai fazer mais de 10 exames, graciosamente, sem nenhum custo. Exame do fundo do olho, exame do pé, muito importante. Nós tivemos um advogado recentemente, meu amigo, que teve que amputar os dois pés. E temos um senador que ficou cego de um olho, está praticamente cego do outro, vítima do diabetes. Eu mesmo tenho que usar todos os dias, três vezes por dia, esse aparelhinho aqui, para medir meu diabetes e aplicar minhas injeções. Não é fácil, fica caro e a pessoa sofre muito. Dou o meu depoimento. Portanto, olho no olho. Se você pensa que pode ter diabetes, ou já é diabético, você tem esta oportunidade única, ali no centro de convenções, que fica no centro da cidade de Goiânia, a ir lá e ser atendido por dezenas de médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, que são ali voluntários para esta tarefa. Portanto, não deixe, não perca esta oportunidade. Eu mesmo estarei lá, cedinho, para ter minha cota de exames, que até na rede particular, sendo pago, você demora a fazer e não dá para fazer tudo num dia. Portanto, é algo único que deve ser aproveitado.